Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e sou motorista particular, estou com meus clientes aqui atrás. Tudo bem com vocês? Tudo bom! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem, eu tenho certeza. Eu espero que vocês depois deixem uma avaliação boa lá pra mim. De mudar três estrelas. Ou, falar de verdade, motorista de aplicativo tem que ter dom. Tem que ter dom. Aguinha. Sabe por que? Eu ia ficar falando demais. Aguinha. Aguinha. Tem travesseiro. Ah, tem comida? De cachorro, né? Tem os chips aqui. Os pra gatinho a gente comia, mas... É o seguinte galera, vocês não devem ter entendido nada, mas esse tanto de coisa que tá aí atrás é porque a gente vai fazer uma viagem. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que vocês vejam o vídeo quando sair. Mas é uma viagem totalmente diferente de todas que vocês já viram. Não é uma viagem pra um hotel, pra um resort, não. É uma viagem diferente. É a viagem, entendeu? Mas pra isso a gente tá tendo que ir em alguns lugares comprar algumas coisas. E eu tô com essa galera toda aí pra gente ir comprar todo mundo junto. Posso dar uma dica? Pode. Se inscreve no canal. Porque aí vai chegar a notificação e vocês não sabem onde é. É. Assim... Não, mas essa dica foi top. Essa foi a melhor dica, porque provavelmente essa semana, ou semana que vem no máximo, já vai sair essa surpresa e vocês têm que estar preparados, tá? Chegamos aqui já no shopping. Vamos agora achar um lugar para estacionar. Será que eu entro aqui? Mano. Eu já passei, já é. Agora já foi, né? Vamos na próxima. Vaga é o que não falta aqui. Tem vagas aqui, ó. Ah, aí, ó. Tem vagas, na verdade. Nossa, aqui é um lugar meio ruim de passar. E eu esqueci a minha carteira. Nossa. Ah, velho truque da carteira. Velho truque da carteira pra nós ajudar. Seu pra me ajudar a pagar o estacionamento. Ai, ai. Não tô... Se bem que nem ia pagar mesmo. Achei que eu tinha esquecido sozinho. Ainda bem que a Marina esqueceu junto comigo. A Marina combinou com você pra esquecer. É que eu achei que a gente ia só almoçando, hein? Vamos lá comprar, então. O que a gente tá indo comprar agora? Coisas pra viagem. É, coisas pra viagem. Que no caso aqui agora é o colchão inflável, entendeu? Colchão de frango? Não, colchão inflável. Ah, pra dormir, que eu tô com o bom. Pra dormir, pra deitar, entendeu? Tem que ver se vai ter, né? Porque inclusive esse colchão inflável a gente pode colocar em cima da água. Por que não tem uns colchões de frango também, não? Ai, meu Deus do céu. Só pensa em comida. Ele acabou de almoçar. Vamos logo lá. Galera, é o seguinte. Chegamos aqui na loja. Temos aqui vários colchões. Temos aveludado. E temos esse aqui que o Vini mostrou. Cadê? Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Bomba acoplada. Bomba acoplada. Mas será que não é perigoso, não? Por quê? Sei lá, bomba acoplada. Não, não é boa de verdade. Ah, tá, tá. É de encher. É de encher. Parece que você pisa e enche assim, ó. Entendi. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Poxa, se você for levar uma coisa pra lá, pode explodir, né? Pô, gente, vocês aguentam essas piadas? Olha só. Desculpa, é porque eu fui... João Teimou. É. Enfim. Tem uma barraca. Meu Deus, tá mexendo. Tá mexendo a barraca, Vini. Tá mexendo. Ai, meu Deus, tá mexendo. Pera aí, cuidado, Vini. Cuidado. O que que tem aí dentro? Ah, os Vingadores. Os Vingadores aí dentro? Ah, com certeza. Ai, homem-aranha. O que é isso, amor? Ai, é a Natália. É você que tá aí? Eu entrei pra ver. Não é essa barraca que a gente vai comprar? Meu... Não, meu amor. Senta aí. Achei que era. Meu Deus. É. Eu não sei o que era a Natália. Como é que ninguém tinha visto, não. Achei que era essa que a gente ia comprar. Vamos guardar essa barraca. Estava aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu acho que você já tem uma pequena noção do que que a gente vai fazer, né? De o que que vai ser nossa viagem. Fazer barraco na loja. É, pior fez sentido. A gente vai fazer uma viagem, eu não vou contar, mas se vocês pensarem um pouquinho, já deu pra perceber o que a gente vai fazer. Oh, uma cadeira assim também, era legal de levar, hein? Isso aqui lembra o que, hein? Praia. Ah, será? Ou não será? Será que é praia que a gente vai? Ah, isso aqui? Isso aqui lembra o Vini. Vini, vai lá. Faz uma brincadeira aí pra gente ver. Se deixar, eu fico até amanhã. Até amanhã? Até amanhã. Você pode... É... Não ficou, né? Vai, com o pé. Dá aquela voltinha. Nossa Senhora! Que que é isso? O cara é bom demais. Contrato, liga 7070. Contato ou contrato? Os dois. É. Contato pro... Contato pro contrato. Amor, a gente não vai viajar pra cá, não, amor. Não pode, parece praia, ó. Meu Deus do céu, amor. Vamos guardar esse negócio, pelo amor de Deus. Ah lá, já dá pra lá. Atenção, Natália. Guarde a cadeira no lugar. Guarde a cadeira no lugar. Nunca peguei. Meu Deus do céu, guarda essa cadeira, meu Deus. É, galera, vamos pegar o que a gente precisa e vamos embora logo. Porque aqui o povo vai começar a mexer em tudo. A gente tá carregando tanto peso. Olha isso aqui. Tamo levando água, porque no lugar que a gente vai não tem água, ó. Todo mundo carregando alguma coisa. Vindo taquinho também, hein? Carregando outro vini. Outro vini. No total aqui são 10 quilos. Fora a embalagem que pesa alguma coisa. Enfim. Tá chegando o carro? Eu acho que tá chegando o carro. Vamos correr, senão eu não vou aguentar, não. Galera, seguinte. Já coloquei tudo lá no porta-marva, tudo que a gente comprou. A gente comprou muita coisa, inclusive, porque a gente vai ficar... Nossa, eu tô doido pra contar onde a gente vai, mas eu não posso. Eu tenho que fazer surpresa pra galera. Controla. Tá, eu vou me controlar. Mas tem muita coisa. A gente comprou muita coisa. É a viagem da minha vida. Sempre foi o meu sonho, sempre. Ah, Breno, e seu sonho é ir pra praia? Não. Seu sonho é ir pra... Não. Meu sonho é ir exatamente pro lugar onde a gente vai, entendeu? Eu não vou ficar dando spoiler, não. Mas vocês já devem ter uma noção, né? Ó, seguinte. Fiquem atentos aí no canal por um bom tempo. Porque eu não vou fazer só um vídeo lá, não. Vou fazer vários. Eu já tô cheio de desafio legal pra fazer lá. E vai sair tudo no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho. Porque aí você recebe notificação antes de todo mundo. Já pode assistir primeiro de que todo mundo. Contar um segredo pra vocês. Quando sai algum erro no nosso vídeo, as primeiras pessoas que assistem o vídeo conseguem ver o erro. E aí a gente apaga o vídeo. Só as primeiras pessoas que entraram no vídeo que conseguem ver o erro. Não é, Vini? É, exatamente. Porque depois que umas pessoas já veem o erro e comentam sobre o erro, a gente apaga o vídeo. E aí quem entra depois, nem fica sabendo de erro nenhum. Erro de edição, erro de fala, qualquer erro que tiver. Então, se inscreve no canal pra você ver erro. A motivação, povo. Na verdade, eu não erro muito. Graças a Deus, graças ao editor, a gente não erra muito, né? Se inscreve no canal pra ver o erro, que isso não vai ser um erro. Isso não vai ser um erro. Se inscreve, ó. Isso é um erro. Errou. Corta, editor. Tá vendo? Se o editor não cortar, as primeiras... Ah, deixa pra lá. Acho que eu já expliquei demais. Vamos chegar em casa e aí eu vou mostrar pra vocês detalhadamente tudo que a gente compra. Só se inscreve e deixa o mic. Falou errado de novo. Corta! Chegamos já em casa com tudo, né? Com as compras, toalha, as meninas estão carregando tudo ali, ó. Nas sacolas. Agora chegou a hora de chegar em casa. Vamos subir aqui, ó. Elevador aberto pra nós. Entrem, fiquem à vontade. Agora vamos ir. É, da recente, eu queria fechar a porta. Obrigado. Meu Deus, a vida ganha. Segura a mão deles, senão ele vai fechar... Não deu tempo. A gente já conseguiu jogar um trem, né? É, já assim. Vamos dar pra... Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Você esqueceu a porta aberta? Não é possível que eu deixe a porta aberta. Quem deixou a porta aberta? Eu juro que eu vi você fechando. Que bizarro. Meu bem. O que é isso, mano? O que é que tá acontecendo? Amor, espera. Peraí, acho que tem alguém aqui. Perigoso. Acho que tem alguém aqui. Sai, sai, sai. Tem alguém aqui. A casa tá toda bagunçada. Tem alguém aqui? Amor, vem aqui. Alguém fez alguma coisa. Se tiver alguém aqui, é perigoso. Entra aí. Eu acho que não tem, não. Esqueci, senão ia ter saído. Mano, do nada. O que é isso? Olha isso, gente. Peraí, eu não tô acreditando. Olha lá, os cachorros estão lá fora, ó. O Mike. Tem pegada aqui. Tem pegada aqui. Olha isso, amor. Roupa, um monte de roupa jogada. Poxa, essa é a minha bolsa, mano. A bolsa que você que deixou aqui? É, cara. Mas você não deixou ela solta, não? Não, não. Deixei no cantinho aqui, assim, ó. Junto com a minha bolsa de frio. Meu Deus do céu, minhas coisas. Minhas coisas. Meu Deus. O quê? Meu Deus. Amor, o meu mouse que tava aqui. O meu fonezinho também tava por aqui. Não. Cadê minhas coisas? Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver no meu quarto. Você virou fundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver no meu quarto. Meu Deus do céu. Nossa. Olha isso. Vem, o que aconteceu? Olha isso. Tem documento ali, tem... Eu não tô acreditando. Eu não sei, véi. Ah, meu Deus, eu não tô acreditando. Porque eu me achava em tudo. Mano, eu juro que eu vi você fechando a porta, véi. Eu juro que eu tinha visto você fechando a porta. Eu fechei. Alguém entrou aqui. Será que ele arrumeu o notebook? Ah, não, meu bem. Olha ele. Ô, não. Sacanagem, véi. Meu Deus do céu. Amor, o meu tá aqui. Tá tudo... Nossa senhora. O meu condutado tá aqui. Por que ele arrumeu o meu? Ele não viu, então. Eu acho que ele não viu, porque nem eu vi que tava aí embaixo dos trens. Tudo revirado, mano. Meu Deus do céu. Ô, véi, pior. Olha aí na sala. Pelo menos, peraí. A gente... A cadeira no chão. Pois é, por que derrubou a cadeira? A cadeira no chão, véi. O meu condutado tava na mochila, não, né? Essa é a mochila da Natália. Deve ter revirado a mochila. Caraca, tinha... Minha carteira tava aqui. Ô, meu Deus do céu, véi. Ô, eu vou ter que falar com segurança. Folgado. Ah, mentira, que ele ainda comeu chocolate aqui dentro. Olha, tomou ainda o refrigerante, tomou um monte de coisa. Pera, deixa eu ver a geladeira. Mano. É, a geladeira já não tinha nada dentro, né? Abriu as garretas. Véi, eu não tô acreditando. Ele revelou tudo. Véi, como assim, mano? Olha as pegadas, véi. Ô, vamos lá na segurança. Olha as pegadas, mano. Pois é, essa pegada não limpa. A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que guardar essas pegadas porque elas podem ser alguma prova. Então, provavelmente, a máquina fica ali, né? Deve que ele foi lá pra procurar alguma coisa, ó. É, pisou tudo lá, ó. Ó, aqui, ó. Certo, ó. Vem aqui na minha bolsa, ó. Fez certinho. É verdade. Ó. Depois, olha ali. Pegada, pegada. E aqui, ó. Olha aqui. Tá conseguindo ver? É mesmo. Tem um pouco de resquício de pegada aqui? Verdade, mano. Ó, o seguinte. A gente vai no segurança. Vai pedir imagem de câmera porque a câmera pegou. E a gente vai conseguir ver quem foi. Sim, mano. Olha a sorte que eu dei. A chave do meu carro tá aqui. Provavelmente não deve saber qual que é o meu carro. Tá parado lá na minha. É, porque tem um mundo de carros aqui na garagem, né? Tem muito carro. Mano. Então, não teria como ver se... É, até ele ficar testando qual que é, mas olha a sorte. Véi, eu não tô acreditando. É, galera. Eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui. Vou finalizar. Eu não vou nem mostrar as coisas que a gente comprou, não, gente. Porque a gente vai ter que resolver isso aqui agora. Esse problema. Será que eu tenho medo? Disso aqui ter a ver com aquele assalto que eu tive. Você lembra que depois do assalto eu comecei a receber mensagem, e-mail? Você lembra? E o cara falou que aquilo não ia ficar assim. Tem uma surpresinha. Véi, falou que ia ter uma surpresa. Será que ele desceu o endereço, mano? Véi, não faz sentido. Ou isso aqui... Não sei. Não sei. Não faço ideia do que seja isso aqui. De verdade. Que isso, velho. Nós saímos, tava tudo arrumadinho. Fechamos as portas. Ó, seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Qualquer coisa eu gravo um outro vídeo aqui pra vocês. Com atualizações, tá? A gente vai ver quem resolve aqui. A gente vê na câmera de segurança. Se alguém entrando aqui e tudo mais. Vamos ver o que acontece. Se a gente consegue achar quem fez isso. Porque isso não vai ficar assim. Isso com certeza não vai ficar assim. Tá? Então é isso, galera. Beijo. Tchau. Tchau.